Hello, maninhas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos chegando aqui no Mercadão, Mercadones. Aqui, ó, tem um negócio de jogo aqui, ela já tá aqui já. Ó, os carrinhos ficam aqui, bem do lado da subida, da rampa. Aí aqui é o estacionamento, ó. Aí vai abrir lojinhas ali, inclusive ali é a QW. Aí aqui, ó, o estacionamento. Aí você sobe aqui, ó, na rampa. Aí sobe e chega lá no mercado. E ela já dá um oi aí pro vlog. Ó que nós encontramos, gente. A Karina já tá no carrinho, ó, estamos subindo aqui. Tem uma vista bonita daqui, ó, da pista, né? E eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui. Nós já subimos, encontramos o Xabu. Sai por aqui, ó, bebidinhas gostosinhas, cervejinhas. Então o suquinho Maguari, que eu usei no aniversário do Mugi, tem aqui, ó, pequenininho. Ó, aí sai R$2,19 se você pegar R$3 de casa sabor. Aí eu peguei de uva e de maçã. A Karina já pegou o Yakulti dela ali da Patrulha. Olha que legal, a opção de Danone e Yakulti é muita coisa. Esse aqui eu amo, ó, comprar pra Murilo. Ele adora. Esse é Yakulti e esse é tipo um leite fermentado de uva, que tem de morango também. A parte dos Danones é muito grande, é muito Danone. Tem pra lá também, ó. Vai até o fundo aqui, ó, de Danone. Tem mais pra lá. Opção de requeijão aqui, ó. Cê tá doido. Então olha os molhos de tomate grandão. Cepera. A Daniel falou que é muito bom essa marca, Cepera, hein. Tamo numa parte boa aqui. Olha esses sucrilhos. Grandão. Um quilo. Ai, eu amo. Tem coisinhas fitness, ó. Frutilopes. Olha. Fé, gente. Puts, grila, cafés e chás. Tem muitas opções, ó. É tudo isso aqui de café. Então, café de máquina. Tem muitos aqui. Dá três, ó. Tem chá. Olha esse de caramelo. Deve ser uma delícia. Tem chá. Essas aqui, ó, são tudo pra Nespresso. A minha. Ó. Aí tem de vanila, caramelo. Esses aqui. E aquelas de cima é pra doce e gusto. Que é maior. Gente, ó. Pras confeiteiras tem muitos chocolates aqui, ó. Chocolates. Esse Melkin é muito bom, né. Essa marca desse Melkin. Tem muita barra grande aqui, ó. De chocolate. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu achei que é Baby Sack. Que eu uso na Yumi. E tem da Premium, ó. Da roxinha. Tem muitas coisas de beber aqui. Lencinho, algodão, shampoo. Pegamos na melhor parte. Produtos de limpeza. Ai, eu amo, gente. Melhor parte. A parte de congelados aqui são muitos. É uma... Bastante fileira de congelado. Aí, ó. Deixa eu mostrar. Ali no canto tem churrasco. Aqui, ó. Tem umas coisas de carne. Lá tem açougue. Olha aqui, ó. Os nuggets. É que mugui ama. Esse aqui tá com uma cara de muito bom. Pegamos um, ó. Tem da Mônica. Tem... Olha esse aqui, né. Empanadíssimo. Feito de frango empanado. Hum, parece ser bom também, ó. Tem hortifruti aqui também. Tem legumes ali. E lá, ó. Tem uns que são tudo preparados já. Vou chegar lá perto pra vocês verem. Mas olha, o melão tá baratinho. R$3,78. Então, o preço da uva Thompson tava bom, ó. R$5,98. Normalmente é R$10,00. Mas não tem mais. Sobre isso, né. Aqui tem frutas, ó. Morangos. Hum, tá bonito o morango. Então, olha que legal aqui. Já tem o legumes... A cenoura preparada, ó. Tem ela descascada já. Tem ela cortada. Aí tem os legumes tudo prontinho aqui. Já tudo pesado. Bem prático. Aqui nesse lado tem frios. E aqui tem uma padaria, ó. Tem até padaria, gente. Chiquérrimo. Estamos passando as comprinhas. Então, olha que legal. Aqui dentro do mercado tem o espaço do pra casar. Ó. Aí tem mesinhas aqui pra sentar. Aqui são os caixas. É bem grandão. Tem muito, muito caixa. Muito mesmo. É igual um shopping aqui, ó. Aí você tem que descer pra ir no estacionamento. Pra casar ficar ali em cima. Ó, é muito chique aqui, gente. É o nosso novo shopping. Aí vai abrir lojinhas aqui. Ali na frente é a Kiwi. Aí tem o estacionamento. Né, Cacarina? Né, Cacarina? Né, Cacarina? Gente, um detalhe. Tem que comprar a sacola, tá? Tragam a sacolinha de vocês. Senão tem que comprar. Maninhas, estou um pouco brava, porque logo que eu saí do mercado, quando a gente chegou em casa, eu gravei um vídeo mostrando as comprinhas. E esse vídeo acabou apagando. Mas fica aí o vídeo pra vocês conhecerem o mercado novo. Quando eu for lá de novo, eu mostro pra vocês nossas compras. O que que a gente comprou, tá? E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante pra nós, tá bom? Um beijo.